Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Atlético Paranaense Internacional É a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Atlético que conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana Vem cheio de moral aí, também tem Copa do Brasil na sequência Encarando a equipe do Internacional que vem de um empate doloroso, vamos dizer assim O Inter infelizmente foi eliminado na Libertadores Colorado que pelo Brasileiro vem de vitória 1x0 contra o Juventude E é o 13º colocado com 14 pontos Encarando o Atlético Paranaense que vem de derrota fora de casa 1x0 para o Ceará O Furacão é o 5º colocado com 20 pontos É o Atlético querendo voltar a vencer no Brasileirão, não vence aí a 3 jogos E é isso aí pessoal, e o Atlético Paranaense já saiu jogando E eu peço a todos que deixem aquele like, dá aquela força aqui para o canal Para que os jogos do Campeonato Brasileiro Continue firme fortes por aqui Também jogos do Atlético, do Internacional Tamo junto galera E se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva para acompanhar os próximos jogos Tanto do Atlético quanto do Colorado O Atlético que joga contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil na próxima semana Já o Internacional está focado aí no Campeonato Brasileiro Em busca dos pontos Vai ter que buscar aí um G6, um G4 Tem muito jogo ainda nessa temporada Olha a batida do Nicão Passa com perigo Estava ligado para ali o goleirão Daniel E apenas tiro de meta O Atlético que joga na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil Aí terá duas semanas de Copa do Brasil A próxima e a outra E aí lá para o dia 10 de agosto Tem o jogo contra Daqui a pouco eu confiro aí Contra aqui Um Atlético que joga pela Sul-Americana Mas a Comebol já divulgou as datas Dos confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana Richard tocou para a Nicão Abertura da direita Vitinho está com ela Protegiu, segurou, devolveu para a Nicão Tentou clarear por ali Chega bem a cobertura Yuri Alberto toca para Caio Vidal Ele domina, segura, tenta o giro Vem na movimentação Pedro Henrique toca para Terence Nicão não conseguiu trabalhar essa bola Mas recupera na sequência Pode ser um grande lance Clareou, sobrou Olha o Atlético avançando na boa Nicão Saiu cara a cara Batida para o gol Para fora Tentou um tapa com efeito Para superar o goleiro Aí a ótima troca de passes A bola cai ali no pé ruim Nicão que é canhoto Aí o goleirão Daniel Ele lança lá na frente Buscando Yuri Alberto Dividiu lá em cima Tenta a sequência Melhor para a equipe Do Internacional Vitor Cuesta Abriu para Moisés Jogado aqui pela esquerda Vem avançando a equipe Minha né Avançando por ali A equipe Do Inter Patrick Dominou Segurou Pressiona por ali O Kevin Vem trabalhando No Colorado Abertura na direita Caio Vidal Tentou limpar a marcação Chegar bem Nicolás na cobertura Toca para Terence Terence tenta acelerar Melhor para a equipe Do Inter Eito Dominou Segurou Deu o giro Edenilson Toca para Rodrigo Dourado Tenta travar a marcação Olha o Inter chegando Dourado recebeu Devolveu para Patrick Lindo lança Batida GOOOOOOOL No Inter Internacional Para fazer O primeiro da partida Para colocar o Colorado Na frente Para quem sabe Encaixar uma sequência De vitórias No Campeonato Brasileiro Aí a ótima troca De passes Rodrigo Dourado Tocou para o Yuri Alberto Voltou para o Dourado Patrick recebeu E aí pegou muito bem na bola Só tirando do goleireu Bento É o primeiro gol Da partida O Inter Fazendo O primeiro por aqui Aí novamente o replay Chute forte Cruzado E é isso aí pessoal E o E o E agora aqui no canal Rodrigo Dourado 18 você tem Atlético Paranaense 0 Internacional 1 O Atlético tenta responder Na sequência Terence Dominou Segurou Tem a marcação em cima Tocou para o Leo Cittadini Tem espaço Arriscou para o gol Trava bem a marcação do Inter Insiste o Atlético Caiu Vidal Fica com a sobra Tenta Tenta Sair jogando Toca atrás Pressiona em cima A equipe Do Atlético Aí o tapa na meia Rodrigo Dourado Perdeu Para o Leo Cittadini Tem espaço A equipe do Atlético Paranaense Vem na movimentação Terence Protegeu Segurou Pode ser um grande lance Belo tapa Não conseguiu dar sequência No lance Corta lá para frente Vamos ver essa movimentação Olha o perigo Valeu A pressão do Atlético Sobrou O Nicão Protegeu Não conseguiu dar sequência No lance E a arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Atlético Paranaense Zero Internacional Um E é isso aí pessoal E o Colorado Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início de segundo tempo Por aqui E para você Que não é inscrito Aqui no canal Seja bem vindo Se inscreva Para acompanhar aí Os principais jogos Do futebol brasileiro E mundial Semana que vem Tem Copa do Brasil Também estamos trazendo Jogos da seleção brasileira Masculino e feminino Vamos ver essa batida Do Bosquilha Espalmamento Grande defesa Também estamos trazendo Jogos da seleção brasileira Masculino e feminino Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 2021 Aí você pergunta Pô Rodrigo Por que você não traz Dos outros esportes Porque não tem galera Aqui ou rola futebol Ou rola UFC A gente pensou Trazer Fórmula 1 Mas quem sabe Na próxima temporada A gente traz Por aqui também Se tivesse um jogo Legal aí De esportes Não fosse nada Tão Tão simples A gente Ia trazer por aqui também Porque A gente gosta de esporte Gosta de acompanhar aí Tanto o futebol Conto as outras modalidades E com certeza Torcendo muito Para o Brasil Já estamos com 60 minutos De partida Por enquanto 1x0 Para a equipe do Internacional O Atlético Para a 10 Que não vence No Brasileiro A 3 jogos Foram 2 derrotas E 1 empate Já começa A ligar Aquele sinal De alerta Da equipe Do Atlético Tem vários times Subindo aí Na classificação Caso do Flamengo Flamengo Que encara o São Paulo Nesta rodada Olha o Edenilson Avançando pela direita Tem Yuri Alberto Pedindo cruzamento Aí foi forte demais A bola sobra ali Para o Zé Ivaldo Lateral cobrado Mosquilha Toca para Rodrigo Dourado Vem trabalhando Bem o Inter Mosquilha Tocou para o Edenilson Com espaço Arriscou para o gol Carimba ali No meio do caminho O Thiago Heleno E é esse canteio Aí novamente O replay da jogada A bola sobrou Para o Edenilson Edenilson foi muito criticado Por conta da eliminação Na Libertadores Ele perdeu um pênalti No tempo normal Fez Na disputa de pênaltis Mas Estou custando caro Olha o escanteio Cobrado lá dentro Pressiona o Inter Vitinho Tenta armar esse ataque A bola sobra para Heitor Vem trabalhando bem O Internacional Intercepta bem A equipe do Atlético Vem armando o ataque Terence Domina aqui pela meia Adiantou na frente Vem na movimentação Nicolas Protegeu Dividiu Tenta armar esse ataque Caio Vidal Está com ela Tentou passear a frente Para Rodrigo Dourado Olha o Thiago Heleno Tenta ligação lá na frente 75 minutos É reta final Por aqui Por enquanto 1x0 para o Inter Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Está valendo isso tudo Não consegue trabalhar essa bola Bento Faz o lançamento lá na frente Buscando o Vitinho Dividiu Sobrou Vitor Cuesta Está com ela Toca para Bruno Mendes Vem trabalhando a equipe do Internacional Bosquilha Edenilson Tentou abrir na direita Travar bem por aqui a marcação Edenilson Segurou Protegiu Tocou na frente Caio Vidal Vem gastando tempo A equipe do Inter Em busca do segundo gol Achou O Patrick na meia Lindo lance Olha o Colorado chegando Corta por ali O Thiago Heleno Bento Tenta ligação direta O Atlético Não consegue encaixar O seu jogo Pode ser agora No último lance Belo Tapa para Terence Ele dominou Tentou escapar Chega bem Edenilson Na cobertura Recupera Nicolás Adiantou Para Nicão Divide por ali Essa bola sobra Para Vitinho Ele protege Segura Toca atrás Lançamento dentro da área Corta a zaga Se segura A equipe Colorada E a arbitragem A ponta final É isso pessoal Final de partida Atlético Paranaense Zero Internacional Um Grande resultado Para a equipe do Inter E vence A segunda consecutiva No Campeonato Brasileiro Vai a 17 Pontos Supera Corinthians Atlético Goianiense Santos Encosta No Fluminense E também Na equipe do Bahia Então é isso aí pessoal Vamos ficar ligados aí Nesta décima terceira rodada Semana que vem Tem Copa do Brasil Além dos jogos Da seleção brasileira Masculina e feminina Nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 2021 Tamo junto Um forte abraço E até mais Canal Rodrigo Oito aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau